Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de lei que o Governo nos apresenta hoje visa adaptar as formas de divulgação das deliberações dos órgãos autárquicos, simplificando o processo e recorrendo a novas tecnologias. O Chega congratula todas as medidas que reforcem a transparência entre os órgãos autárquicos e os cidadãos, pois a clareza nas decisões e a proximidade com a população são pilares essenciais para o bom funcionamento de qualquer democracia. No passado mês de outubro, numa audição requerida pelo Chega, tivemos a oportunidade de ouvir a Associação Nacional de Municípios, onde o Chega, em sete comissão, questionou diretamente esta associação sobre as medidas concretas que estão a ser implementadas para garantir que a comunicação das autarquias cheguem, de facto, aos cidadãos. Congratuamos-nos por esta preocupação ter sido transmitida ao Governo e é com agrado que agora vemos uma tentativa de resposta a esta questão. Apesar de saudarmos esta proposta, ela está, no nosso entender, incompleta. O que o Chega defende é que a mesma atenção e obrigatoriedade, agora que é dada, às deliberações seja também aplicada aos processos prévios de consulta pública. Quantos cidadãos só tomam conhecimento das decisões depois de já estarem deliberadas? Quantos, apesar dos editais públicos, nunca tiveram a oportunidade de se pronunciar ou exercer o seu direito de oposição por falta de informação clara e acessível sobre as intenções dos executivos autárquicos? Para o Chega, é tão ou ainda mais importante que os munícipes tenham acesso à informação antes de serem tomadas as decisões. A verdadeira transparência e participação ativa dos cidadãos começa precisamente no acesso a esta informação em tempo útil e não apenas após as deliberações já estarem concluídas. Por isso, apelamos a que esta proposta do Governo inclua a obrigatoriedade de publicação em todos os processos prévios de consulta pública, sem exceções. Acreditamos que os representantes do povo português aqui representes não irão perder a oportunidade de garantir que a nossa democracia local seja inclusiva, transparente e verdadeiramente ao serviço dos cidadãos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.